Lá vem o Elias e o seu Rosalvo para a saga diária deles. Todos os dias é a mesma coisa, o mesmo sofrimento para sair de casa. E se você pensa que é porque o Elias é cadeirante, errou. O Elias se vira muito bem, tem uma cadeira motorizada, mas a região que ele mora traz perigos para ele e para todos aqui. Para conseguir pegar um ônibus ou ir na quadra do bairro Feliz, tem que atravessar a avenida Leste Oeste. Mas onde atravessa? Não tem faixa, não tem rampa, não tem nada. Depois de um tempo, ele finalmente conseguiu. Elias, depois de muito tempo conseguiu atravessar, e agora? Como que sobe para a calçada para ir lá para casa? Difícil, hein Elias? Como que você faz aqui? Não tem uma acessibilidade, não tem nada? Pois é, a gente precisa de uma faixa de pedestre, de pedestre para a gente atravessar ali, que não tem jeito de atravessar. Pois é, e o Elias tem que contar com a ajuda do pessoal, porque senão ele tem que ir lá até no fim para conseguir subir ali para a rua. Porque olha só a situação aqui, vou pedir para o Ney Gomes mostrar, a calçada na verdade está quase tomada pelo mato, e aqui acaba, aqui acaba, não tem mais calçada, não tem mais a faixa de acessibilidade também para deficientes visuais, ou seja, isso não pode ser chamado de calçada. Olha só, mãe com três crianças, sendo um bebê no carrinho, tentando atravessar, aí tem toda dificuldade para passar com o carrinho ali, porque não tem faixa, não tem elevado, não tem nada, e para o outro lado também, tentando passar. Enquanto isso, os carros, eles passam aqui, é porque estão vendo a gente aqui, ó, aí vai devagar, mas tem uns que passam em alta velocidade, que a gente só ouve o barulho, ou seja, para conseguir frear em cima de um pedestre, é quase que fatal, né? Vai causar um acidente mesmo fatal, porque muitos carros aqui, motocicletas, passam realmente em alta velocidade, porque além de não ter faixa aqui no local, também não tem nenhum redutor de velocidade. Agora vem um caminhão, por exemplo, olha a velocidade que o caminhão vem, ele chega até balançar, de tão rápido que ele está. Enquanto isso, o Elias continua na cadeira, sem saber como subir para a calçada. O seu Rosalvo não tem confiança em deixar o filho sair sozinho, justamente pelo perigo da avenida e a falta de estrutura da via. Os carros aqui passam em alta velocidade, outro dia mesmo eu vinha trazendo ele aqui, foi preciso parar aqui no meio da rodovia, e os carros passavam aí, e eu com muito medo de ser atropelado. E a gente vai tentar sentir um pouquinho que os moradores sentem, que é tentar atravessar aqui. É difícil, porque a gente não sente segurança para fazer a travessia, porque a todo momento vem um carro, eu vou tentar agora mesmo, vindo um carro aqui, vem outra moto, é muito rápido, gente. E a avenida, ela é larga, então você não atravessa tão rapidamente. Tem muito idoso, muita criança, que tem dificuldade de mobilidade. Um outro problema é o canteiro aqui, mato muito alto, pode esconder animais peçonhentos, e até outras coisas aqui nesse mato, não tem muito onde passar, então quem vem de carrinho ou cadeira de rodas, também tem mais dificuldade. A gente está vendo aqui, crianças, famílias tentando atravessar, e aí tem que esperar um pouco, porque estão com criança, é mais perigoso, perigoso, né, atravessar. Vamos até lá, até essa família aqui, uma já atravessou. Eu estava falando que a gente também tem dificuldade de passar nesse canteiro aqui, né, o mato está muito alto, é muito difícil passar com criança aqui. Muito difícil, viu, uma dificuldade, eu tenho muitos anos que a gente mora aqui no setor, as crianças estudam aqui no bairro Feliz, então na hora de ir, voltar é horário mais de pica, agora está mais tranquilo, mas na hora que dá 7 horas da manhã, é muito movimento, tem que passar correndo, não tem outro lugar para passar. Quem vai trabalhar, vai pegar o ônibus aqui, ou vai para a escola. Então a gente precisa com urgência, dar uma providência aqui. Esse ponto da Leste Oeste, no bairro Feliz, já foi palco de vários acidentes, inclusive com vítimas fatais. O Luiz Henrique já ajudou a socorrer muita gente. Três acidentes, dois com moto e um de carro, é um acidente grave, com o qual a pessoa veio a óbito, lá na esquina, na primeira sinaleira que vocês viram lá em cima, e isso fora o risco, né, mas de acidente mesmo grave, foram três, que eu presenciei, inclusive eu socorri, igual mandei para a reportagem de vocês. Os moradores que precisam pegar ônibus aqui na região, tem que fazer o trajeto ao contrário. De lá para cá, geralmente voltam para casa, ou para fazer outra atividade, e os que vêm daqui para atravessar para o outro lado, geralmente é para a parada de ônibus, porque ela é ali em cima, então eles fazem esse trajeto, atravessam aqui pelo canteiro, que está nessas condições, ainda tem um guarda-reio, ou seja, só pode atravessar se for nessa ponta, porque não tem um outro local de travessia, que não é nada sinalizado, depois que atravessa, sobe aquelas escadinhas onde está aquele menino, ali, que a gente conversou com a mãe dele, e aí sim, naquela outra ponta ali, onde está a parada de ônibus, tem um abrigo ali do outro lado, é lá que fica a parada de ônibus, para os moradores aqui da região, ou seja, para poder ir trabalhar, ou fazer qualquer atividade, eles passam diariamente por perigos. Os idosos também sofrem muito aqui, olha essa moradora, atravessando com dificuldade, o risco de um atropelamento é grande, a dona Otília mora aqui há anos, e para ela, agora está mais perigoso ainda. Toda vida é ruim para a gente passar por ali, porque antigamente, nós entrava ali, naquela rua que vinha direto, e atravessava direto ali para casa. Agora não, depois fizeram isso aqui, ficou muito pior para nós. Os moradores já protocolaram vários pedidos à SMM para faixa e redutores de velocidade no local. Inclusive, a secretaria já mandou equipes para a região, mas até agora, nada foi feito. Enquanto isso, os moradores arriscam suas vidas. Do horário aqui, das sete da manhã até umas oito e meia, e a partir das quatro da tarde, você fica aí, quinze, vinte minutos para poder atravessar. Os motoristas não têm ciência, andam em alta velocidade, mas não tem, você pode visualizar, não tem uma placa de redutor de velocidade, não tem uma placa falando velocidade, não tem um redutor. Então, somente pedir ajuda que vocês nos ajudem a cobrar a SMM sem que ela venha aqui falar, olha, nós vamos mandar uma equipe no local. Vocês têm ciência do que está acontecendo aqui? Obrigado. Obrigado. Obrigado.